No dia 28 de fevereiro, o Paraná registrou os primeiros dois casos de suspeita de contaminação pelo Covid-19. Em um mês, chegamos a 125 casos confirmados da doença e, infelizmente, duas mortes. Confira como foi a evolução dos casos desde segunda-feira. A semana começou com 60 pessoas infectadas em 12 cidades. 1.519 casos eram considerados suspeitos da doença e 159 tinham sido descartados. Na terça-feira, a CESA confirmou mais 10 casos, subindo para 70 o total de infectados. Eram 14 cidades na lista das atingidas pelo Covid-19. O número de casos em investigação subiu para 1.844 e 197 deram negativo para a doença. Na quarta, o número de pessoas infectadas saltou para 97 em 16 cidades. Quase dobrou o número de casos suspeitos. Já eram 3.588 sob investigação. Em Curitiba, 60 pessoas estavam com a doença. Na quinta-feira, o número de casos confirmados passou para 106. E Rio Negro entrou na lista das cidades com casos de Covid-19, passando para 17 o número total. 613 casos deram negativo para a doença e os casos suspeitos caíram para 3.487.